Na execução dela, mas ela tá muito bem, tá numa ótima fase. Vamos agora com o Arthur Zanetti. Já deu aula pro Tande hoje no Esporte Espetacular, vem pra sua apresentação. É, o nosso homem forte das argolas aí agora vai fazer sua apresentação no solo. Ele também tem mais duas provas boas, que é o salto e o solo. E aí ele vai pra primeira acrobacia. Um duplo twist carpado, cravado. Explosão muscular impressionante. Muito bom. Aí mais uma sequência de piruetas, cada acrobacia que ele vai cravando, o público vai ao delírio. E olha ele explorando um exercício da argola, que é a maldesa. E mais um outro exercício das argolas, que é o Cristo invertido. Ele aproveita esses dois movimentos e faz na prova de solo. Aí o duplo mortal para a frente, sem movimentos básicos. Ele corre e faz do salto diretamente. O mortal... A execução tá muito boa. Muito boa, né, Luiz? Mas ele vai ali fazendo tudo cravado. Aí o mortal chegando ao rolamento. Tá muito bem o Arthur Zanetti. Pega um fôlego. É. Vem pra parte final. Chega essa hora, o ginasta já tá esgotado. Faz um duplo twist grupado. Ele comemora muito. Belíssima apresentação. Muito preciso. Muito preciso, né? Confiante, fazendo as acrobacias ali, cravando todas elas. Cravado. Duplo twist carpado.